Oi meus amores, hoje estamos aqui no evento e agora estou com essa glamourosa, a Jéssica Brunet, que vocês já conhecem né, mas olha como que ela está hoje gente, vocês veem que com a cada evento é uma evolução né amiga? Oh graças a Deus né, tudo bem né gente, é um prazer te ver de novo. Ah pra mim também, hoje eu estou doida né, hoje eu chego e falo boa tarde amiga, como que você está, tudo bem? Então gente, estou aqui com a Jéssica Brunet, como vocês já conhecem, essa gata maravilhosa, gostosa, candidata do Cruzeiro né, direto de Minas, direto de Belo Horizonte, olha como que eu guardo essa informação. Oh gente, vocês lembram da primeira entrevista que essa mulher deu pra mim? Ela já era um arraso, mas olha como que mudou a produção da bicha, como que ela está ao lacre, dá uma volta amiga. Ela está tombando, ela está tombando tudo. E aí amiga, como que está sendo, e aí quem fez sua produção primeiramente né? Oh, não, só pra ele né, ele é o cara né, não tem jeito, é o Ateliê da Cristal. Desmin Cristel, quem que te indicou? Quem me indicou? Quem? Ah, eu vou mostrar esse vídeo pra ir assim. Sério gente, foi ela, ela comentou sobre isso mesmo. Foi mesmo, mandei o áudio bêbada depois do rolê, amiga, apaga aquilo. Não, a primeira vez, eu pro time do Cruzeiro eu vim de vermelho né, não tinha noção. Aí ela falou, menina, é a Cristal, arrasa, vai nela e arrasa mesmo. Você viu né gente, eu dou dica de milhões, aí entrego mulher de milhões. Né, entreguei na mão da irmã que a irmã produziu, e eu também estou produzindo a Dick Face. Meu povo, vamos lá, vamos pra pergunta que não quer calar. Como que está aí o mundo, o glamour, está conseguindo bastante parceria, os trabalhos estão pra frente, como que está essa vida? Oh, está tão bacana, tão bacana, que eu vou mudar pra São Paulo, não tem jeito né. Minas ficou pequena agora, eu vou ter que vir pra São Paulo, porque aqui é bem bacana, é bem, ampliou, cresceu bastante. Então, bora pra frente, vim pra cá e vamos lá. Está de mudança pra São Paulo, então é isso mesmo? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha gente, quem nós vamos ter aqui em São Paulo, uma mineira, loiraça, galeguinha. Oh meu Deus, meu povo, se acalme viu? Isso aí, fechou. Gente, ela é um pouco tímida assim, mas antes do começo ela era pior, e eu então, misericórdia. Mas é isso meu povo, hoje você vai... Põe um antes e depois, põe um antes e depois. Meu Deus, reprise. Oh que evolução irmã, as borboletas saíram. Amiga, e hoje você vai desfilar também? Não, não, não. Eu acho que vai. Hoje vai ter uma apresentação, fiquei sabendo das candidatas. Sério? Você estava preparada pra isso? A gente está preparada pra tudo, né? Depois de uma produção dessa, a gente está preparada pra tudo. Então, meus amigos, se preparem que hoje vai ter Jéssica Brunet nos palques, Bela Japinha. Vamos com tudo. Um beijo e até a próxima, meus amores. E aí E aí Obrigado.